Música Vamos falar sobre as nossas crianças. Crianças da nossa sociedade e que no fundo são responsabilidade de todos nós. O convite partiu do Centro Infantil de Angra do Heroísmo, Colégio Baloiço, e contou com vários oradores. O olhar do neuropediatra Nuno Lobantunes sobre as perturbações do desenvolvimento era o mais aguardado. Uma área difícil, não há marcadores biológicos que permitam chegar ao diagnóstico, depende da avaliação comportamental, emocional e psicológica da criança. A qualidade do comportamento é quem verdadeiramente manda na apreciação de uma disfunção. Quantos e quantos miúdos, eu vejo as comportações de aspecto do autismo, que não tiveram esse diagnóstico, porque os técnicos diziam assim, ah, ele não pode ter autismo porque olha nos olhos. Claro que olha nos olhos. O ponto não é esse. O ponto é, olha com intensidade, a frequência, à procura da informação, fornecendo informação emocional, do modo que nós esperaríamos que ele fizesse. Estamos a falar de graduações, mais ou menos subtis. Não há interruptores. Olha nos olhos, não tem autismo. Não olha nos olhos, tem autismo. Não é assim. Como é que ele olha nos olhos? Em que circunstância? Com que intimidade? Que informação fornece aquele olhar? Que informação aquele olhar busca? Não é? Porque tudo isso, toda essa comunicação intersubjetiva, é aquilo que faz a qualidade da relação e a perceção do que é o outro. Os primeiros sinais são muitas vezes perceptíveis logo à nascença, mas nem sempre registados como indicadores de alguma perturbação. Eu tenho várias mães que fizeram o diagnóstico no dia em que o bebê nasceu, exatamente porque esse contacto ocular, por exemplo, quando estavam a dar de mamar, não existia ou não era tão franco. Ou, por exemplo, o aquietar e o tranquilizar quando eram postas ao peito ou sobre a pele da mãe. Vários bebês que se afastavam. E as mães de imediato percebiam que havia ali qualquer coisa. Quer dizer, que não havia uma vontade de comunhão e de fusão. Portanto, todas estas coisas transmitem informação utilíssima que nós temos de compreender e empatizar. Défice de atenção, autismo e hiperatividade. Identificar e compreender para poder atuar. No Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, o especialista em neuropediatria abordou a importância da genética, do historial e da observação do comportamento da criança em diferentes espaços, mas também o efeito da empatia. Evidentemente que a forma de intervir pode ser através da palavra ou através do químico, produzindo basicamente o mesmo efeito. Uma palavra tranquilizadora provavelmente atua nos mesmos circuitos neuronais do que um válio ou um ansiolítico. A via de acesso é diferente, mas onde vai atuar é muito provavelmente a mesma. E é através da utilização de todos os meios de intervenção e de apoio de terapia, sejam eles farmacológicos, sejam eles psicológicos, que verdadeiramente nós cuidamos dos nossos doentes. Esta ideia de que os médicos e os químicos são adversários dos psicólogos e da psicoterapia é uma tontaria. Tem sido feito um grande caminho na divulgação das doenças associadas a perturbações do desenvolvimento, mas há ainda muito para fazer, sobretudo contra o preconceito, um trabalho que deve incluir as colas. Há professores que permanecem, digamos, resistentes a certas ideias e outros são mais acolhedores destas noções das diferenças. Sobretudo se eles próprios tiveram a experiência como pais ou familiares de crianças que são diferentes. Isso, obviamente, cria-se uma outra visão. Esta escolação é um núcleo essencial para a compreensão destes problemas, é onde eles muitas vezes são detectados em primeiro lugar. E, portanto, o papel dos professores é um papel essencial. Agora, de facto, precisam de ser mais ensinados e terem mais instrumentos e terem mais formação. Nuno Lobantunes deixou alerta para o problema da falta de respostas para estas crianças quando atingem a idade adulta, sobretudo ao nível de instituições de apoio. O bullying, um tema bem atual e que despertou muitas reações na plateia. Neste capítulo, tal como em tantos outros, há uma maior tendência para se ver apenas preto e branco, esquecer os diversos tons de cinza, uma visão redutora de um assunto demasiado sério. Quando nós colocamos as coisas em que tudo é bullying e nada é bullying, não há bullying. Como seria válido para outro tipo de questões? Portanto, nós temos de saber o que é que estamos à procura, temos de saber o que é que é, para com isso conseguimos intervir e prevenir o sofrimento atual e futuro de quem para o passo, seja num polo, seja num outro. Ora bem, isto é uma folha branca, certo? Eu vou-lhe pedir. Não tem que ser muito, mas camarota a folha. Ok? Muito bem. Agora tento pô-la à direita. E ela vai fazer o melhor trabalho que ela conseguiu para a folha à direita, certo? Consegue fazer melhor que isso, não? Se avesse de ferro. É o que há, é o que há, é o que o balou se deu? Olha, são meios vizinhos, gosto muito deles. Ok? Ora bem, obrigado. Isso foi fundamental. Como é que ficou a folha? Porquê? Porque ela não passou a ferro. Mesmo que ela... Agora fora de brincadeira. Mesmo que ela tivesse passado a folha à ferro, como é que ela ficava? Certo? Portanto, eu apanhei isto no Facebook uma vez, assim, uma história qualquer. E gostei muito, porque dá uma maneira de mostra, de uma forma muito visual, a questão que eu falei há pouco sobre os alicerces, ou as sapatas. Atenção, claro que nenhum de nós, nenhum de nós, com a idade temos agora, enquanto adultos, não há aqui miúdos nem adolescentes, mais pequeninos, todos nós temos rugas na nossa folha. A algures, ela foi emarrotada de alguma maneira. A algures, alguém nos magoou. Agora, outra coisa é quando, de forma, volto a dizer, de forma recorrente, de forma continuada, de forma intencional, em que eu me sinto, mais do que vulnerável, me sinto completamente indefeso, diariamente me fazem isto. E eu depois chego a casa, da melhor maneira de conseguir, e tento compor. Os casos de bullying em contexto escolar têm de ser tratados, sobretudo, de dois importantes prismas, do lado da vítima e também do lado do agressor. Um ponto que eu reforcei hoje nesta palestra foi a importância de haver uma intervenção em serem tidos em conta os atores todos daquilo que eu chamei o filme do bullying. Estamos a falar de quem é vítima, estamos a falar de quem é agrido, estamos a falar de quem vê sem agir convenientemente, e estamos a falar de toda a gente que está à volta. Portanto, por vezes é mais fácil haver uma empatia com a vítima, agora, à partida, para não dizer garantidamente, o miúdo que agride é o miúdo que não está a crescer bem, é o miúdo que não está a saber relacionar-se com os outros. Logo, naquilo que é a promoção também do seu crescimento, do seu melhor desenvolvimento, é alguém que merece intervencionar no sentido de conta. É também uma forma de quebrar o ciclo vicioso de bullying. É uma forma de quebrarmos o ciclo vicioso de bullying, exatamente. Ou seja, percebemos que a vítima tem que ser protegida, mas de uma forma diferente, o agressor também tem que ser protegido. Dedos tantas vezes apontados aos estabelecimentos de ensino que não estão preparados para casos de violência e abuso. Faltam recursos humanos capacitados para lidar com as situações que muitas vezes acontecem entre aulas. As escolas sabem que o fenómeno existe, diria que há uma evolução na forma como as coisas vão acontecendo há muito tempo a esta parte até agora. Agora, parece-me que faltam recursos na escola que permitam que haja uma devida monitorização, por exemplo, dos recreios, dos intervalos, que é onde muita coisa acontece, e que haja um enriquecimento da escola com funcionários, sem menosprezar quem lá está. Atenção, isto é uma coisa para mim que é muito importante reforçar, mas que haja um reforço de competências e um perfil diferente de pessoas que sejam capacitadas e que saibam agir nestes tipos de situações. Sobre a evolução dos casos de bullying que lhe tem chegado, dá a seguinte resposta. Não note, sinceramente, que haja um aumento. Noto que há uma constância naquilo que é clínica de surgirem casos em que o bullying é uma das variáveis. Às vezes, não só casos que estão acontecendo naquele momento, mas as consequências que o bullying tem a longo prazo. Não serão só crianças, mas também alguns adolescentes adultos? É possível, para não dizer habitual, surgirem casos naquilo que é a clínica de adultos que já não estão a ser alvo de nenhum processo de bullying, mas em que o problema é que eles trazem à consulta tem uma ligação direta com aquilo que foram os sinais de bullying, por vezes muito prolongados se passaram. Portanto, falamos mais sobre isto, ainda bem. Noto que há um aumento naquilo que é o número de casos em consulta. Não o diria. Quando muito, na maior facilidade que as pessoas têm, adultos ou miúdos, miúdos e adolescentes, em conseguirem abordar, e com isso percebemos que, por vezes, o bullying é um fator relevante para o problema que traz. Seja uma questão de ansiedade, seja uma questão de depressão, seja uma questão de stress dramática, o que for, o bullying está lá como um fator que o promoveu. Os pais, no estimular da autonomia dos filhos, um ato de amor que fará toda a diferença, até em casos de bullying. Eu posso falar por mim porque, como tenho duas filhos, talvez algumas situações voltassem atrás. Algumas acertei e outras não. Mas o que eu acho é que dá muito mais trabalho preparar uma criança, como naquele vídeo que eu coloquei, para resolver o seu problema. Demora mais. E como nós amamos os nossos filhos, queremos logo resolver os problemas deles. Quando, na verdade, temos que ensiná-los. Não é como aquela velha história de não pescar, de dar cana para que o adulto pesque. Mas com uma criança é a mesma coisa. E eu acho que, dessa forma, fazendo com que a gente fomente essa autonomia da criança, vamos conseguir aumentar a autoestima. Aumentando a autoestima, vamos aumentar a resiliência. Então, eu acho que, começando isso numa idade bem precoce, vamos fazer com que haja uma criança e, posteriormente, um adolescente com autoestima, com resiliência, com inteligência emocional, até para conseguir passar melhor e conseguir resolver ou comunicar uma situação como o bullying. Ou seja, achar os canais competentes, em vez de sofrer calado. Eu acho que fomentar essa autonomia, desde o início, é realmente um ato de amor e pode prevenir muitos problemas no futuro. No papel da pediatria no diagnóstico precoce de algumas doenças, a pediatra insiste no fomento da comunicação do bebê desde o primeiro dia de vida. Eu nunca demasiado cedo. E acho até que concordo com a doutora Sara, mesmo antes do nascimento, já conversar com o bebê. No meu caso, eu priorizo muito o contato visual. Então, quando visito os bebês na maternidade, no primeiro exame ou num momento alta, eu tento estimular esse contato visual com os bebês, conversando e fazendo com que os bebês percebam essa interação. Há uma coisa muito engraçada que aconteceu, eu não esperava que fosse assim. Mesmo com o uso da máscara nas consultas de pediatria, os bebês com um mês ou dois meses, quando eu sorria mesmo com a máscara, eles sorriam. Ou seja, a comunicação vem do olhar, não é só do som, não é só da voz. Então, eu acho que o passo inicial é esse. E hoje em dia, uma das consultas mais solicitadas na pediatria é a consulta do desenvolvimento, e muitas vezes por perturbação da comunicação. Sinais de alerta linguísticos na idade pré-escolar foram deixados por Sara Vicente e dicas para que a família possa estimular a comunicação e a fala nos mais pequenos. Defende que a mãe deve começar a conversar com o filho quando este ainda está no seu ventre. A criança já começa a desenvolver os primeiros passos de comunicação quando está na barriga da mãe. Ou quando ouve a mãe, está mais nervosa, ela dá um sepulho. Ela, a criança, o bebê, dá aqui o pontapé. Quando a mãe está muito contente, ela mexe-se mais para um lado. Isto tudo são os primeiros sinais de interação e são os primeiros sinais fundamentais para que se estabeleça, no futuro, uma comunicação eficiente. Há um nascimento a que este bebê já nasce com a predisposição para reconhecer a voz da mãe. Também a neuropediatra Paula Pires deu o seu contributo ao referir-se a patologias neurológicas na idade pré-escolar e como identificá-las. A plateia teve a oportunidade de colocar algumas questões, até porque este foi um encontro para a procura de respostas. Eu sou médico interno de formação geral. Estou agora a fazer o estágio de dietria e gosto muito desta área da psiquiatria e, portanto, foi assim um bom conciliar entre estes dois mundos e vim saber um bocadinho mais. Acho que está uma ótima seleção. Acho que temos aqui a parte da pediatria geral, mais do neurodesenvolvimento. Temos a parte mesmo da neuropediatria, se calhar com coisas mais orgânicas. Temos este nome de referência, não é? Quero ler o Bantunes, portanto, acho que está muito bem integrado. E depois os técnicos também, os psicólogos-terapêutas da fala, que fazem um trabalho muito grande aqui com estas crianças, porque são sempre equipas multidisciplinares e, portanto, também não pode ser descuidado. Iniciativa bastante participada, com mais de 300 inscrições, especialmente por mulheres. Pois, reparei. Não sei. Sei que, se calhar, as pessoas de sexo menino, quer como educadoras, quer como mães, acabam por ter, muitas vezes, este papel mais de cuidador, mas a verdade é que esta parte da educação devia estar também entregue muito ao sexo masculino. Um filho faz-se a dois, portanto, a educação e este crescimento também tinha que ser feito. Não sei. Talvez venha a mudar. Agir de forma consciente e informada para ajudar as crianças a ter um crescimento saudável foi o mote do encontro. No início do ano lativo, as educadoras de infância da nossa instituição apresentaram esse desafio à direção, que foi imediatamente aceito, porque acho que as instituições têm que viver de desafios. tivemos uma grande sorte dos oradores aceitarem de imediato colaborar connosco e, penso eu, com humildade, conseguimos um painel excelente de oradores para virem contribuir com algo e com temas muito importantes, quer para a nossa instituição, quer para a nossa sociedade em geral. A escolha dos temas partiu das próprias vivências dos organizadores e dos problemas que enfrentam diariamente. O evento aberto ao público, educadores, profissionais de saúde, pais e quase papás ocuparam muitas das cadeiras do Centro Cultural e de Congressos de Angra para ouvir um conjunto de cinco oradores.